Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estamos aqui com o caderno 107 do tipo 1, gabarito tipo 1. É uma provinha horrível. A banca Fumarque deixou a desejar, beleza? Como sempre, né? Ela deixou a desejar. E a minha parte, eu fiquei com a parte de raciocínio lógico. Dividimos em duas partes, o vídeo não ficar muito grande. E para mim, ficou a parte de RLM, que é a parte mais complicada, onde tem aqui vários recursos que você deve entrar para você conseguir mais alguns pontinhos. Realmente uma prova horrível. Demora um tempo, né? A organizadora Fumarque demora um tempo, tem tempo ali para fazer uma prova bacana e faz uma prova desastrosa dessa, né? Falta de respeito com vocês, candidatos. Mas, enfim, a gente está aqui para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Então, caneta e papel na mão, sem quiri-quiri corococó. Vamos para cima da Fumarque, para cima deles. Então, primeira questãozinha aí da prova na tela. Vamos lá. Questão 41. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. Método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma loja vende um conjunto de talheres cujos preços médios, cujos preços variam conforme a tabela abaixo. De acordo com as informações dessa tabela, é correto afirmar que o preço unitário da colher é... Então, vamos lá, família. Analisando aqui, essa questão é uma questão, é um probleminha que envolve equações. É um probleminha que envolve equações. É um probleminha que envolve equações. E ele está querendo saber aqui o valor unitário de uma colher. Então, primeira etapa, ok. Eu já analisei, eu já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você aprende o comando. Você aprende a forma correta de se resolver um probleminha envolvendo equações. Então, para resolver um problema envolvendo equações, nós vamos utilizar aqui o sistema. Nós vamos utilizar aqui o sistema. Como é que a gente monta esse sistema? Vamos lá. Presta atenção. Conjunto 1. Ó. Conjunto 1. Ele é formado por uma faca, duas colheres e três garfos. E o preço? R$ 23,00. Então, eu vou equacionar. Né? Eu vou usar aqui a técnica TTE. Transformando textos em equações. Eu vou equacionar. Ó. Uma faca, mais duas colheres, mais três garfos. Isso tem que dar R$ 23,00. Conjunto 2. Eu tenho duas facas, cinco colheres e seis garfos. Ó. Duas facas, mais cinco colheres, mais seis garfos. Isso daí vai dar R$ 49,00. E o três? Temos aqui duas facas, três colheres e quatro garfos. Totalizando ali R$ 35,00. Ó. Duas facas, três colheres e quatro garfos. R$ 35,00. Aí, o ser sem luz vai querer levar isso aqui para determinante. Né? É o aluno, né? Que não faz parte do grupo dos 5%, que está nas trevas. Ele vai querer fazer determinante nisso aí. Só que não precisa, ó. Qual é a malandragem aqui, ó? Eu vou trabalhar com a segunda e a... Quer dizer, perdão. Vou trabalhar com a primeira e a segunda equação. Quase que não sai aqui, né? O inimigo agindo. Eu vou mexer aqui na primeira e vou somar a primeira com a segunda equação. Vou fazer uma malandragem aqui, ó. Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 2. Eu vou pegar toda essa equação e vou multiplicar por menos 2. Aí, olha o que vai acontecer, ó. Vai ficar menos 2F menos 4C menos 6G igual a menos 46. Tudo lindo. A de baixo, eu vou repetir. 2F mais 5C mais 6G igual a 49. Agora, eu vou somar. Eu vou somar essas duas equações, ó. Somando, vai dar um sambinho aqui, ó. Vou cortar esses dois caras, ó. Menos 2F com 2F, ó. Pou, pou. Menos 4C com 5C vai dar C. Menos 6 com mais 6, pou, pou. Igual menos 46 com 49 vai dar 3. Então, o preço unitário da colher é 3 reais. Então, gabarito seria a letra A. Beleza. Só que tem um porém. Esse assunto não está na parte de raciocínio lógico. Então, na minha opinião, essa questão é passível de anulação. Legal? Simples assim. Como é que você vai fazer lá o seu recurso, né? Você vai botar o edital. Você vai botar o edital. E vai escrever o seguinte, né? Solicito a anulação da questão 41 devido à exploração, né? Devido à extrapolação do edital. Simples assim. Solicito, repetindo, solicito a anulação da questão 41 devido à extrapolação do conteúdo no edital. Ou seja, esse conteúdo não existe no edital. Legal? Simples assim. Então, na minha opinião, essa questão cabe recurso. Legal? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Questão 42. Método MPP. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, vamos lá. Método 250 neles. Sublinhar para interpretar. Na tabela abaixo, o número da extrema direita é resultado das operações efetuadas com os outros dois números. E a sucessão de operação é a mesma nas três linhas. Aí todo mundo está vendo aí a tabelinha. Se tais operações envolvem somente adição e multiplicação de números reais, é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é igual a... Então, vamos lá, família. Essa questão aqui é uma questão que envolve raciocínio... Um raciocínio matemático. Podemos dizer assim, um raciocínio matemático. Legal? Ela envolve ali um raciocínio matemático. E ele está querendo saber o valor de x. Nesse raciocínio matemático, nessas operações, ele está querendo saber ali o valor de x. Então, está acontecendo alguma coisa nas duas primeiras linhas que vai me dar uma base para eu resolver a terceira. Legal? Ficou claro isso para você? Então, primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Qual é o comando? O que eu tenho que fazer aqui para resolver essa questão? Vamos lá. Qual é o bizu? Para resolver essa questão, eu tenho que usar ali operações matemáticas. Vou ter que realizar ali algumas operações matemáticas. Então, analisando aqui a primeira linha, qual é a operação matemática que eu tenho que fazer para chegar no 25? Vamos lá. 9 vezes 2. Vou dobrar o primeiro. 9 vezes 2. E vou somar com o segundo. Ver se isso não vai dar 25. Dobrei o primeiro e somei com o segundo. 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25. Vou validar agora o raciocínio. 7 vezes 2, mais 8. Isso aí vai dar quanto? 22. E a terceira linha, eu vou seguir a mesma lógica. Vou dobrar o primeiro. 8 vezes 2, 16. Mais 9, 25. Então, eu já sei que o x vale 25. Gabarito, letra C. Marcão, essa questão tem que anular? Não. Não tem que anular. Porque lá no edital, está escrito, até anotei aqui, compreensão de processo lógico. Ele vai alegar isso. Então, quando ele fala compreensão de processo lógico, está implícito ali um raciocínio matemático. Um raciocínio sequencial, um raciocínio matemático. Ele vai alegar isso. Então, essa questão não tem como anular. Ele não vai anular. A banca não vai anular essa questão. Porque está lá nesse tópico. Está compreensão de processo lógico. Beleza? Passamos aí para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Se A é menor que B, então C é maior que D. Se C é maior que D, então F é menor que A. Ora, A é menor que B. Logo, é correto concluir logicamente que... Então, é uma questão de argumentação. É uma questão que envolve a ideia de lógica de argumentação. Como é que eu sei que a questão é de lógica de argumentação? Pelas características. É uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado. Então, por essas características, eu validei. É uma questão de lógica de argumentação. Beleza. Já interpretei. Já analisei. Qual é a próxima etapa? Resolver. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Nossos alunos, do grupo dos 5%, da Assembleia Legislativa. O cara estudou, revisou e exercitou. Então, são vários exercícios lá no curso. Então, ele já sabe. Ele vai olhar e já sabe o comando. Então, para resolver essa questão, tem uma técnica, tem um macete que nós desenvolvemos em três passos. Existe um macete para resolver essa questão em três passos. Então, vamos lá. Vou montar aqui o argumento. Se A é menor que B, então, C é maior que D. Se C é maior que D, então, F é menor do que A. A é menor do que B. Logo, então, vamos lá. Três passos. Primeiro passo, considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Primeiro passo, tudo verdadeiro. Segundo passo, escolher uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Então, segundo passo, escolher uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E essa proposição está aqui, ela geralmente fica lá no final. Já sinalizei ela. E o terceiro e último passo é o efeito dominó, o efeito cascata. Ou seja, a partir dessa afirmação, a partir dessa proposição simples, eu vou encontrar o valor de todas as outras. Olha, A é menor que B, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A é menor que B, isso é verdadeiro. Só que essa proposição aparece aqui em cima. Só que aqui estamos diante do C, então. Aí entra a tabuada, a tabela verdade. Para dar verdade no C, então, não pode, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se o primeiro é verdadeiro, para não aparecer a Vera Fischer, o segundo tem que ser verdadeiro. Não pode aparecer V com F. Então, para não aparecer V com F, o segundo tem que ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Vou analisar agora a segunda. Já sei que C maior que D é verdadeiro. C maior que D é verdadeiro. Só que, de novo, estamos diante do C, então. Qual é o bisu? Não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Aí, qual é a conclusão que eu posso inferir disso? Qual é o resultado lógico que eu posso tirar disso? Olhando aqui, analisando aqui as premissas. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Tirar disso aqui. Vamos lá. Eu posso concluir que A é maior do que D? Eu posso chegar a essa conclusão que o A é maior do que D? Não. Não posso chegar a essa conclusão, porque extrapola o argumento. Em nenhum momento ele relacionou ali o A com o D. Então, eu não posso chegar a essa conclusão. Eu posso chegar a conclusão que o B é maior que o C? Também não, porque ele não relacionou em nenhum momento o B com o C. Posso chegar a conclusão que o F é menor que o D? Sim. Mas Marcão, ele não relacionou o F com o B. Indiretamente, ele relacionou. Por quê? Se liga na maldade. Ó. Se F é menor do que A, se F é menor do que A, e A é menor do que B, então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que F é menor do que B. Sim ou não? Vê se não é essa a conclusão lógica. Pô, se F, ó, tá aqui, ó. Se F é menor do que A, F é menor do que A, e A é menor do que B, qual é a conclusão que nós chegamos? que F é menor do que B. Então, o nosso gabarito é a letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. No triângulo da figura a seguir, os vértices são marcados com números reais inteiros. Os números circulados nessa figura correspondem à soma dos valores que estão nos vértices e que determinam a mesma medida do respectivo lado do triângulo. nessas condições, é correto afirmar que, então, de novo, estamos diante de um probleminha envolvendo equações. Estamos diante de um probleminha envolvendo equações. Legal? Estamos diante de um probleminha envolvendo equações. E, para resolver, técnica R, você já sabe, para resolver, eu tenho que aplicar aqui o sistema. Eu tenho que aplicar o sistema. Como é que a gente vai montar o sistema? É só olhar para os vértices, ó. Olhando aqui o lado, esse lado aqui que vale 14, usando a informação da questão, x mais y seria igual a 14. Olhando esse lado aqui que vale 16, usando a informação da questão, eu vou olhar para os vértices. Seria y mais z igual a 16. E, seguindo a lógica, olhando aqui esse lado, que é 12, x mais z seria igual a 12. Aí, qual é a malandragem aqui? Eu vou somar toda essa galera. Eu vou somar todo mundo. Vai ficar 2x mais 2y mais 2z igual. Aí, fazendo aqui o somatório, isso daqui vai dar 42. 30, 42. É isso? Dividindo aqui essa galera por 2, simplificando, vai ficar x mais y mais z igual a 21. Aí, eu vou usar essa informação para achar o valor do x, do y e do z. Vou usar isso aqui para achar o valor do x, do y e do z. Usando aqui a primeira equação, x mais y é igual a 14. Então, se eu usar essa equação, que eu marquei aqui com o retângulo, ficaríamos com o seguinte, no lugar do x e do y, eu vou colocar 14. Então, teríamos o seguinte, 14 mais z é igual a 21. z vai ser igual a 21 menos 14. z vai ser igual a 7. Eu já sei que o z vale 7. aí, agora, eu vou usar a segunda equação. y mais z é igual a 16. Então, aonde tem o y e o z, eu vou colocar 16. Então, vai ficar x mais 16 é igual a 21. x vai ser igual a 21 menos 16, que vai dar 5. Aí, seguindo aqui o raciocínio análogo, seguindo aqui o raciocínio análogo, eu vou achar o valor do y. porque x mais z não é igual a 12. Então, aonde tem x e z, eu coloco 12. Então, vai ficar y mais 12 igual a 21. y igual a 9. Como eu tenho aqui o valor dos 3, a única relação correta é a da letra B. B de bola. Vamos tirar aqui a prova real. x mais y menos z é igual a z. Vou colocar aqui. x 5 mais y, que é 9, menos z é igual a z. 5 mais 9, 14. 14 menos 7 vai dar 7. 7 igual a 7. Verdadeiro. Então, a única é a letra B. Porém, entretanto, esse assunto não está na parte de raciocínio lógico. Problemas envolvendo equações não está na parte de raciocínio lógico. Então, é mais uma questão passível de anulação. Então, você vai escrever lá na sua prova. Vai botar o edital, a parte de raciocínio lógico e vai escrever solicito a anulação da questão 44 devido à extrapolação do conteúdo programático. Aí você vai colar lá a parte de raciocínio lógico e vai entrar com o seu recurso. Beleza? Legal? E nem nas bibliografias que ele colocou tem esse tipo de questão lá. Você pode até colocar a bibliografia que não tem, porque aqui você teve que usar um recurso matemático para resolver a questão. Não é só o raciocínio. Aqui você tem que usar a matemática. Beleza? Então, não dá para camburar essa questão aqui. Então, é mais uma que, na minha opinião, deveria ser anulada. Beleza? Vamos lá. 40 e 5 sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Considerando a sentença P, todos os homens são bons calculistas. É correto afirmar que a negação de P é a sentença. Então, ficou muito claro para a gente que é uma negação. É uma questão sobre a negação do todo. É uma questão sobre a negação do todo. E para resolver, interpretou, resolve. Técnica R. Para resolver a negação do todo, nós utilizamos o Péia mais não. O que seria o Péia mais não? pelo menos existe e algum. Então, está lá. Todos os homens são bons calculistas. Negando. Pelo menos o homem não é bom calculista. Existe um homem que não é bom calculista. Ou algum homem não é bom calculista. Olhando ali as opções, a única correta é a letra B. Está legal? está aqui. Pelo menos o homem é mal. Que é a mesma coisa de dizer que pelo menos o homem não é bom. É mal é uma coisa de não ser bom. Beleza? Então, o gabarito é a letra B. Letra B de beleza, Marcão. Essa eu acertei. Então, essa daqui está dentro do conteúdo. Pé, mas não. Fizemos vários exercícios. Se você errou é porque você deu mole. Fala, pessoal. Passamos para a questão 46. Cuxilô Caximbucay. Para cima deles. Vamos lá. Então, é isso, família. Você já sabe como começa aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. No universo dos números naturais consideram-se duas propriedades. Propriedade P. N é um número natural múltiplo de 3. Propriedade Q. N é um número natural ímpar tal que N está entre 9 e 21 inclusive. Nessas condições é correto afirmar que a relação de implicação lógica entre as propriedades P e Q é Então, vamos lá, família. É uma questão sobre implicação lógica. Ficou muito claro isso para a gente. É uma questãozinha sobre implicação lógica. E ele quer saber se há alguma implicação entre as propriedades. Legal, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Qual é o comando? Qual é a forma correta de se resolver? Então, nessa questão aqui de implicação lógica, tem que saber o conceito. Para resolver, tem que saber o conceito. se o aluno não sabe o conceito, ele não vai resolver. Para existir implicação lógica, tem que ocorrer uma relação de inclusão entre os conjuntos, entre as propriedades. Estão repetindo. Tá? Para ter implicação, tem que ocorrer uma relação de inclusão entre as propriedades, entre os conjuntos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui analisar cada conjunto, cada propriedade. Conjunto P. Tá? Conjunto P. Tá aqui. Quem é o conjunto P? N é um número natural múltiplo de 3. Então, quais seriam os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, e assim sucessivamente, até o infinito. Conjunto Q. Qual é a propriedade do conjunto Q? N é um número natural ímpar, tal que N está entre 9 e 21, inclusive. Então, seria 9, 11, porque é ímpar, 13, 15, 17, e assim sucessivamente. Então, vamos analisar se existe essa relação de implicação entre as propriedades. Analisando aqui a letra A. Ele está falando que o Q implica em P. Para o Q implicar em P, o Q tem que estar contido no P. Então, para ter essa implicação, o Q deve estar contido no P. Então, vamos analisar aqui. O conjunto Q está contido no conjunto P? Numa linguagem nossa, o Q está dentro do P? Todos esses elementos aqui estão dentro do P? Não. Não. Por exemplo, 11 está no Q e não está no P. Então, a letra A está fora. aí vamos analisar a letra B. Ele está falando que o P implica em Q. Então, para existir essa relação de inclusão, o P tem que estar contido no Q. Aí eu vou analisar aqui. O P está contido no Q? Não. se não há implicação de Q para P e nem de P para Q, com certeza a letra C está fora. Porque aqui é a dupla seta, né? É ir e volta, né? O que ele está te falando aqui? Que P implica em Q e Q implica em P. Então, isso é totalmente falso, né? Totalmente está totalmente errado, né? E a letra D, ele fala que a negação de P implica em Q. Vamos lá. Negação de P. O que seria a negação de P? Seria o complementar. Ó, o P N é o número natural múltiplo de 3. Então, a negação de P fazendo a leitura seria N não, ó, negação N não é um número natural múltiplo de 3. Então, são todos os números naturais exceto os múltiplos de 3. Aí, vamos lá, criando aqui esse conjunto. Seria o 1, o 2, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Aí, eu vou analisar. A negação de P implica em Q? Em outras palavras, a negação de P está contido no conjunto Q? Esse cara está aqui dentro? Não. Então, família, essa questão ela não tem resposta. Não há nenhuma relação de implicação aqui nas alternativas. Então, essa questão aqui, na minha opinião, ela teria que ser anulada. Legal? E você já sabe, né, o que tem que fazer para entrar com recurso. Solicito a anulação da questão 46, né, por não existir relação de implicação entre as propriedades. Não consigo, né, encontrar ali nenhuma opção válida dentro do exposto, né, no problema. Legal? Aí até roubo, né? Ficou mais robusto a parada aqui que eu criei para você. Legal? Beleza? Então, é isso aí, família. Passamos para a próxima questão. Questão 47, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. O quadro a seguir apresenta 26 letras do alfabeto e 4 caracteres que foram utilizados para compor e senhas de seguranças formado por 5 letras ordenadas por um critério lógico e um caractere. Aí todo mundo está vendo aqui o alfabeto e os caracteres. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Nessas condições, é correto afirmar que a senha que obedece o mesmo critério da senha Z, V, R, N, J e asterisco é. Então vamos lá, família. Qual é a jogada? É uma questão que envolve raciocínio sequencial. É uma questão que envolve raciocínio sequencial. E a ideia de raciocínio sequencial está dentro da ideia de compreensão de processo lógico que está lá no edital. Então, essa questão está valendo. porque aqui está dentro de compreensão de processo lógico. E para resolver essa questão de compreensão de processo lógico, de raciocínio sequencial, nós vamos utilizar aqui a ideia da contagem. Vamos induzir ali uma contagem. Ó, Z, ó, Z para o V, pulou 3, Z. Ele pula 3. Ó, o V para o R, ele pula 3. Do R para o N, ele vai pular 3. E do N para o J, ele vai pular 3. E o final é um caractere qualquer. Então, eu já sei ali o padrão. A única que vai obedecer esse padrão é a letra C de casa. Está legal? Está aqui. R, pula 3. Aí vai chegar no N. Vou até apagar aqui para você visualizar a parada. Esse não vai ficar igualzinho. R, pula 3. Chegou no N. Aí o N para o J, vai pular 3. Pulou 3. Do J para o F, vai pular 3. E do F para o B, vai pular 3. E o último é um caractere qualquer. Ele usou ali o arroba. Então, gabarito, letra C. Então, acredito que essa daí a maioria tenha acertado. Vamos lá. Questão 48. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere os argumentos lógicos. Aí tem o 1, 2 e o 3. É correto afirmar. Aí ele está falando sobre a validade do argumento. Com o argumento ser válido, a verdade das premissas tem que garantir a verdade da conclusão. Então, aqui é uma questão sobre lógica de argumentação. Só que agora é lógica de argumentação por diagramas. Então, para resolver, a gente vai utilizar aqui a ideia de conjuntos. A ideia dos diagramas. Está legal? Nós vamos utilizar os diagramas. Por quê? Algum, todo e nenhum. Sempre que aparecer esses caras, é o conjunto. Você vai usar a ideia dos conjuntos. Você vai representar cada proposição através dos conjuntos. Então, vamos lá. Analisando aqui a primeira. Vamos lá. Deixa até eu sair daqui, porque tem que ter espaço. Alguns nordestinos são pobres. A ideia do algum é a ideia de interseção. Aqui. Alguns nordestinos são pobres. Aí ele fala ali que alguns pobres são mendínguos. Aí eu posso pensar aqui de duas maneiras. Vê se você não concorda comigo. Eu posso pensar dessa forma aqui. Seria válido. Alguns mendínguos são pobres. Ou eu poderia também pensar assim. Dessa maneira. Não poderia? Aqui também, nesse desenho, alguns mendínguos seriam pobres. Então, eu tenho ali várias visões. Eu tenho vários desenhos. Tenho várias interpretações. Aí, vamos lá. A conclusão que ele deu. Vê se eu posso garantir isso daqui. Olhando o desenho, vê se eu posso garantir isso daqui. Logo, todos os nordestinos são mendínguos? Não. Eu não posso garantir para você que todos os nordestinos são mendínguos. Eu posso ter algum nordestino que é mendíngu. Ou, nenhum nordestino é mendíngu. Agora, eu posso garantir para você que todos os nordestinos são mendínguos? Não. Isso aqui está fora. Esse argumento não é válido. Tá? Não é válido. Porque eu não posso garantir isso para você. É só você olhar o desenho. Ó, o dois. Todos os franceses são europeus. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. Franceses. E aqui, os europeus. Aí, ele fala. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês. Então, Jean-Paul é um francês. Logo, eu posso garantir para você que Jean-Paul Sartre é europeu? Com certeza. Por que o Jean é europeu? Porque todos os franceses são europeus. Então, aqui, o argumento é válido. E o três? Vamos lá. O três. Todo fluminense é brasileiro. E todo niteroense é fluminense. Então, todo niteroense é brasileiro? Vamos lá. Todo niteroense é fluminense. E todo fluminense é brasileiro. Logo, todo niteroense é brasileiro? Com certeza. É só você olhar o desenho. Isso é verdade. Por que é verdade? Se todo fluminense é brasileiro e todo niteroense é fluminense, então, qual é a lógica? Que todo niteroense seja brasileiro. Ou seja, o conjunto dos niteroenses vai estar dentro do conjunto dos brasileiros. Então, os únicos válidos seriam o dois e o três. Olhando ali o gabarito, seria a letra D. Marcou o V da vitória e vai ser feliz. Vamos lá. Ainda temos duas questões aqui. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades P e Q. P, n é um número natural primo. E Q, o número natural n possui somente os divisores 1 e n. Nessas condições, é correto afirmar que há implicação lógica entre as propriedades P e Q e E. Então, vamos lá. De novo, uma questão de lógica sentencial sob implicações e equivalências. Para resolver, vamos utilizar aqui o conceito. Vamos utilizar aqui o conceito. que leva novamente para o lado dos conjuntos. Vamos lá. Conjunto P, a propriedade P. N é o número natural primo. Então, o número primo seria o 2, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. O que? O que? O que? O número natural n... Opa, travou aqui. Travou aqui a parada. Vamos lá. Que o número natural n possui somente os divisores 1 e n. Ou seja, é a definição de número primo. Então, o conjunto Q é o conjunto dos números primos. Então, esses conjuntos são iguais. Então, para não perder tempo, ficou muito claro aqui para a gente que o P está contido em Q e o Q está contido em P. Eles são iguais. Então, eu posso dizer para você que o P está contido em Q e o Q está contido em P. Ou seja, aonde existe essa dupla implicação? Na letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. O P implica em Q. Ou a dupla seta. E o Q implica em P. Legal? E para finalizar, última questãozinha. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere as tabelas 1, 2 e 3 a seguir. Então, questãozinha de tabela verdade. Para resolver essa questão, tem que saber aqui os conceitos. Tem que saber aqui os conceitos. De contradição, tautologia e contingência. Só que essa questão está com um erro conceitual. Existe aqui um erro conceitual. A tabela 1, quando ele fala a tabela 1 representa uma contradição? Na letra B. A tabela 1 representa uma tautologia? Então, o certo seria ele falar da proposição. A proposição tal é uma contradição? A proposição tal é uma tautologia? É uma contingência? A proposição tal não a tabela. porque quando ele fala da tabela existem várias colunas e não tem como você validar nada. Por isso, que na minha opinião, deixa eu voltar aqui, essa questão deveria ser anulada. Fora os erros dentro da própria tabela que tem aqui. Entendeu? Vamos lá. Se você olhar aqui a letra B. Vamos supor que isso aqui esteja certo. Tabela 1 representa uma tautologia. Vamos supor que isso aqui estivesse certo. Só que a tabela 1 tem várias colunas. E se eu olhar aqui, por exemplo, se eu olhar aqui, por exemplo, a terceira coluna, ela não é uma tautologia. Ficou claro? Então, aqui tem um erro conceitual. Beleza? Então, você pode entrar com recurso também. Solicito a anulação da questão 50 devido a um erro conceitual de tautologia, contradição e e contingência. Legal? Você pode até buscar lá os autores que ele colocou que você vai ver lá as definições. E lá você vai constatar o erro. Beleza? Legal? Então, família, é isso aí. Finalizei aqui a correção. Espero de coração ter ajudado. Foi uma prova horrível. que pena que eles fizeram isso nessa prova. Cara, leva tanto tempo o cara organizar ali, a banca organizar a prova e ela faz isso. Na minha opinião, diz respeito. Mas a minha parte está aqui. Espero de coração ter ajudado. Entra lá com o seu recurso e vamos juntos até a sua aprovação. Legal? Você que está estudando para concurso e está desanimado, não desanime. Tenha a semana da matemática. Venha participar da nossa semana da matemática, que é um evento 100% online, 100% gratuito. E, cara, já estamos aí na segunda aula. Na segunda aula tem muita coisa aí para você assistir. Então, entra lá na nossa rede social, faça a sua inscrição e participe da semana. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.